Fala, galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área e, olha só, temos mais uma companhia especial aqui neste vídeo, não é mesmo, amor? Hoje, contamos com a participação especial da Juliana Stockinger, da 7 Migration, para nos ajudar aqui com assuntos de migração, porque é ela que entende, não é mesmo, Ju? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela presença, tudo bem para o público querido desse canal? Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos que vamos, vamos para mais um vídeo aí. Bom, e o papo de hoje é, será que você consegue trazer os seus pais aqui para a Austrália para morar com vocês? Vamos descobrir já, já, acompanha aí. Mas antes, você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, no final, deixar o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo, deixem aqui também as suas perguntas, a Ju está sempre aqui no canal, vai responder essas dúvidas. Nos sigam também nas nossas redes sociais, a gente está sempre no Instagram, pelo Facebook, a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos aí da 7 Migration, da Ju, mas vamos partir aí para o vídeo. Bom, Ju, conta para a gente, sobre o visto de pais, né? Eu sei que essa é a dúvida de muitos, muitos nos perguntam, eu quero ir para a Austrália, ou eu já estou aqui na Austrália, eu gostaria de trazer os meus pais, porque, assim como eu, eu tenho certeza que tem muita gente aí apegada aos pais, que já vem para a Austrália com esse pensamento, eu quero trazer os meus pais para cá. Será que é possível, Ju? Conta aí para a gente. Eu acho que, gente, antes de mais nada, não é? A pergunta mais importante é, qual é o seu vídeo-estato, né? Então, qual é a sua situação aqui na Austrália? Então, para que todo mundo entenda, o vídeo hoje, ele vai estar voltado para aqueles que são residentes permanentes ou cidadãos australianos. Não estamos falando de pais, de estudantes, de pessoas em vistos temporários, o que inclui sponsor, estamos falando de pessoas com o visto permanente ou de residência permanente ou a cidadania australiana, tá bom? E, Ju, só para o pessoal entender, por que a gente não está incluindo os estudantes e o pessoal que está no sponsor nessa discussão? Porque, justamente, essas categorias de vistos, não é que vamos conversar hoje, elas não são para essas pessoas. Eu acho que eu não teria outra explicação para dar que não é essa, não é? Então, eles não... Para pais de pessoas que estão no visto temporário ou, né, que inclui aí visto estudante ou visto sponsor, aí tem outras alternativas, mas eles vão ter que buscar o próprio visto. Eu vou ter que, obviamente, analisar a situação desses pais para que eles venham com os próprios vistos. Mas, uma vez se tornando residente permanente ou cidadão, a gente acaba, né, nós acabamos, né, e todos vocês aí na mesma situação acabam tendo a possibilidade, então, de ajudá-los num processo, dependendo da situação de residência permanente ou, pelo menos, no visto mais longo para uma estadia temporária por aqui. Bom, Ju, e para começar, quais seriam, né, esses requisitos? Existem diversos tipos de vistos ou é só um? Como é que funciona? Eu vou explicar para vocês como é que inicia a minha análise, não é? Então, a pergunta que eu sempre faço, a primeira pergunta que a gente tem que fazer depois, obviamente, de confirmar, né, essa situação da residência permanente da cidadania australiana é como é a estrutura familiar, não é? Dessa pessoa que vem se consultar comigo. Então, eu preciso entender, né, quem são aí pai, mãe, padrasto, madrasta, filhos, enteados, a gente precisa colocar, né, tudo isso numa tabela para a gente começar a verificar as possibilidades, não é? Dessa pessoa de trazer os pais. Tudo tem base num teste da família. Dependendo de quantos filhos são residentes permanentes ou cidadãos australianos e quantos, né, obviamente não são ou estão fora do país, essa determinação desse número, né, dentro da Austrália e fora da Austrália vai justamente, né, indicar um início aí de um possível advice, enfim, de uma consulta, não é? Sobre essas possibilidades. Então, vamos usar aí, vamos colocar de forma prática, né? Vamos usar o meu exemplo. Eu tenho dois irmãos no Brasil. Eu tenho meu pai e minha mãe e eu tenho dois irmãos no Brasil. Eles não estão na Austrália, eles não são residentes permanentes, eles não são cidadãos australianos e eles não têm interesse em ser. Por essa razão, muitos vistos de pais, os meus pais não têm acesso. Mesmo eu sendo agente de imigração, querendo trazê-los para cá, eles não têm acesso porque a gente não passa, a família não passa nesse teste, né, familiar. E, Ju, só para o pessoal entender mais a fundo, o que é esse teste familiar? Tem como explicar aí para a gente? Ele determina onde está, né, onde estão cada um desses filhos e para determinar se a pessoa pode seguir ou não, se ela passa nesse teste, não é? Tendo dois filhos, né, é bastante óbvio, então um dentro da Austrália e um fora da Austrália é metade-metade, o que significa que a pessoa poderia seguir aí com um possível, né, passaria nesse teste. Se a pessoa, obviamente, só tem um filho, o filho tem que estar aqui. Se tem três filhos e um está na Austrália, como o meu caso, e dois fora, não tem a possibilidade, não passa nesse teste. Se tem quatro filhos, dois, dois, passa. Se tem, tem algumas situações peculiares aí quando a gente passa de quatro filhos da relação. Por exemplo, se a família tem cinco filhos, dois estão na Austrália e tem outros três filhos fora da Austrália, mas cada um desses filhos estão num país diferente, passa. Então, são cinco filhos, a maioridade não está aqui na Austrália, mas os outros três não estão no mesmo país. Então, realmente, é uma tabela que a gente tem que, né, que a gente tem que utilizar aí para determinar essa possibilidade. Tem que ter o mesmo número ou mais aqui na Austrália. Então, de modo geral, a maioria dos filhos, né, tem que estar na Austrália, né, como residente permanente, né, ou cidadão, mas isso daí não é o único critério, né, como você falou, se estiverem em países diferentes, né, tem algumas variáveis aí que talvez, né, vão possibilitar a vinda dos pais. Então, realmente, né, tem que analisar essa tabela, a estrutura familiar, vai determinar, né, se é viável ou não trazer os pais, né, junto com você aqui para a Austrália. Bom, e só também para deixar um pouquinho mais claro, Ju, você comentou que os enteados também entram nessa contagem. Ou seja, se eu tenho um irmão só por parte de pai, por exemplo, ele entraria nessa contagem também? Entraria sim. Todos eles entram. Então, na maior parte dessas análises vai entrar também. Então, basicamente, né, como eu expliquei para vocês, então, o primeiro passo, né, qual é o status da pessoa, claro, né, residente permanente, um cidadão australiano ou não. O segundo passo é analisar essa estrutura familiar ou se incluir todo mundo para a gente ver onde, né, essa família se situa e se ela passa nesse teste ou não. E aí a gente vai ter o resultado. Não passando, a gente tem que ir para o caminho, que agora a gente vai entrar mais no mérito, o caminho dos vistos que não vão levar a residência permanente, né, não vão levar esses pais à residência permanente, mas são vistos que podem permitir que os pais permaneçam na Austrália, né, temporariamente, por um período mais longo do que um visto de turista comum permitiria. Do outro lado, para aqueles que passam nesse teste, aí a gente tem uma gama, a gente tem um leque de opções que a gente precisa considerar e essas opções, né, também a gente vai desenvolver logo mais, mas vai depender um pouquinho da idade dos pais e do quanto estão dispostos a investir num processo desse. Ah, então tá, Ju, vamos então começar ali pelos temporários, né, para ver aí qual é o visto, assim, mais longo em que os pais conseguem vir, né, e permanecer aqui na Austrália, né, junto dos filhos. E depois a gente parte, então, aí para os aí de residência, né, que a galera realmente quer saber se é possível. Gente, então vamos começar aí pelos vistos temporários, né, então considerando uma família que não passa nesse teste aí. E, de novo, me utilizando aí, utilizando a minha situação como exemplo, não é? Eu quero trazer os meus pais, mas eu não quero que eles fiquem aqui três meses, um, né, seis meses e tenham que sair do país, que seja para passar um tempo fora e retornar. A gente tem duas opções aí. Ou a gente tem a vertente, que é uma vertente do visto de turista, onde eu esponsoro, eu patrocino, né, eu venho a patrocinar os meus pais para que eles possam vir para cá num visto de turista, mas é um visto de turista mais longo. Então, basicamente falando, é um visto de até três anos de duração, onde os pais podem ficar por doze meses aqui dentro sem a necessidade de sair. Então, eles passam doze meses, eles precisam sair seis meses, eles podem retornar. Não é? Então, é um visto que, de novo, garante que eles passem, né, um ano, até um ano aqui dentro. E a gente tem o visto 870, que é um visto relativamente novo, vai? Ele foi lançado aí, se eu não me engano, em 2018, onde é um visto que eu poderia vir a pagar para os meus pais ficarem aqui por um período de três ou cinco anos. É justamente para vós virem para a Austrália e ajudar os pais a cuidarem das crianças. Porque a creche, né, não é barata aqui na Austrália. Então, para vocês terem uma noção, o valor, né, a ser pago aí, essa taxa a ser paga por esses vistos, para um visto de três anos, hoje ela está em 5.090 dólares, não é? Para os pais poderem ficar aqui três anos. E o visto de cinco anos, 10.180. Eu estou colando. 10.180. Eles acabaram de aumentar um pouquinho esse valor. Então, você paga essa taxa, você faz um processo, o filho tem que ser aprovado como um sponsor antes mesmo dos pais darem entrada nessa aplicação de visto. Uma vez aprovando, os pais podem vir. Não permite trabalho, tá? Os pais não podem trabalhar uma vez aqui na Austrália, mas eles podem ficar sem a necessidade de sair por três, né, de três a cinco anos, dependendo de quanto eles vão investir. Então, o visto é interessante. E nesse visto, Ju, tem o requerimento, por exemplo, de um plano de saúde? Ou eles são, ou eles têm direito ao Medicare, por exemplo, que é o sistema público de saúde daqui? Não tem. Não tem direito, não tem nenhum benefício, até porque é um visto temporário. Então, da mesma forma que um visto de turista, não é? Tudo é por fora, digamos assim. Não tem nenhum benefício, né, no momento que eles estão aqui. Não, infelizmente, não. Bem, Ju, nós já falamos aí sobre os vistos temporários para os pais. Agora, então, vamos para a cereja do bom, né? Como a gente consegue trazer os pais para ficarem permanentemente aqui na Austrália? Vamos que vamos, gente. Então, é a pergunta que não quer calar, né? É claro que eu tenho esse tipo de solicitação, enfim, de pergunta aí praticamente todo dia. A gente, o primeiro ponto que eu mencionei, né, no início aí do vídeo é a idade. A gente precisa perguntar sempre, né? Eu preciso perguntar sempre a idade dos pais, tá? Então, existe uma diferença se os pais, eles são considerados age, né? Que seria a idade de pensão ou não. Dependendo da idade dos pais, eles vão ter determinadas opções ou não de vistos de pais, tá? O que que basicamente acontece aí? Os pais que não chegaram na idade de pensão eles não têm a possibilidade de obter um Bridging Visa que é um visto-ponte ou seja, eles não podem ficar aqui dentro esperando uma resposta, né? Nesse tipo de aplicação. Um pai que já está na idade de pensão que é aí entre 65 e 67 anos dependendo da data de nascimento da pessoa ele pode fazer essa aplicação estando dentro do país e ele tem esse Bridging Visa essa permissão para ficar aqui esperando um resultado, né? Nessa aplicação. Os vistos de pais a gente tem duas categorias. Uma que tem o pagamento das taxas normais de aplicação de visto e o outro que além das taxas normais de aplicação de visto e do profissional que ajuda, né? Aquela pessoa também tem uma taxa de contribuição para que a pessoa obtenha o visto. Então tem um pouco também da condição financeira desse pai. Quando eu estou falando em taxa de aplicação como maior parte dos vistos aí em torno vai de 5 mil dólares 6 mil dólares no máximo 7 mil dólares em taxa de visto. Quando eu estou falando em uma taxa de contribuição eu estou falando de 43 mil dólares e 600 por pessoa. Nossa! Que diferença! Exorbitante aí esse valor. Exatamente. Então a pessoa obviamente, né? Tem que querer muito e tem que ter condição financeira de investir. Se a pessoa já chega de cara e já diz Ju, eu não tenho. Meus pais não têm condição de investir esse valor num processo desses. A gente tem que sair dos vistos de contribuição. A gente tem que ir para os vistos de pais que são os vistos normais sem contribuição. E esses novamente você não pode dar entrada aqui dentro, né? Porque você até pode estar aqui dentro mas você não tem um bridging visa que permita que a pessoa fique aqui dentro. Por que eu estou dizendo isso para você, gente? Por que eu estou batendo na tecla? Normalmente as pessoas pensam, ah, uma permissão para ficar na Austrália esperando uma resposta. Pô, mas que a resposta vai demorar um, dois, três meses? Qual é a diferença se eu vou estar na Austrália ou não? A questão é que os vistos de pais sem contribuição eles têm uma fila de 28 a 35 anos. Uau! Meu Deus! Ah, não! Como isso? Não, não. Imagina aí o pai esperando tudo isso daí e esperar... A vida toda para muitos, né? O resto da vida. É, não. Sem condições. Ou seja, para um pai que não chegou na idade de pensão ainda fazer esse processo estando no Brasil ou não tendo uma permissão de ficar aqui na Austrália esperando uma resposta não compensa. Não vou dizer que não compensa às vezes vale a pena pôr no sistema porque essa fila depende ela está muito vinculada, não é? Ao número de vistos de pais que eles dão por ano, não é? Então, quanto menos isso claro que a fila se torna maior. Isso pode mudar a qualquer momento dependendo aí dos planos de migração de cada ano financeiro. Então, eu não tenho como dizer não vale a pena. se a pessoa, não é? Tem a idade de pensão e ela pode fazer essa aplicação estando aqui dentro se ela está feliz em ficar com um bridging visa, não é? Um visto temporário mas que permite ela ficar aqui esperando por uma resposta que pode demorar até 30 anos 35 anos compensa. Então, eu tenho sim muitos pais que vêm num visto de turista para a Austrália acabam optando por permanecer dão entrada nesse tipo de processo porque eles conseguem apenas arcar com as taxas de aplicação ganham um bridging visa e vão ficar nesse bridging visa. Eles não vão ter nenhum tipo de benefício aqui na Austrália seguro-saúde nada disso mas eles vão ficar junto dos seus. Então, é uma opção muito utilizada é um caminho que a gente de fato as pessoas seguem com muita frequência para aqueles claro que não não estão dispostos a investir esse valor ou não tem o valor a investir, tá? A gente tem que sempre colocar na balança e a gente tem que pensar na idade do pai. Então, pensem de repente num pai quando eu falo pai pai e mãe de 85 anos fazendo investimento num visto de 43.600 que é a base do processo vai colocar aí 50 mil dólares em média por uma expectativa de vida não tão longa. Então, para o pai não é que tem uma idade mais avançada às vezes o de contribuição não compensa porque colocando aí o custo que a pessoa vai ter pagando um plano de saúde e tal nos próximos 10 anos ainda assim vai ser muito mais barato do que contribuir. Então, tudo depende do que a pessoa pretende. Se a pessoa não tem a idade de pensão de aposentadoria enfim e ela não tem condições então de fazer essa jogada não é jogada mas de seguir essa estratégia onde ela pode ficar aqui dentro esperando uma resposta para essas pessoas não é claro que o risco de contribuição é o mais aconselhável. Então, o que a gente tem feito com muita frequência nesse período de pandemia a gente dá entrada nesse risco de contribuição para esses pais eles estando fora da Austrália ele também é um risco demorado ele vai demorar em torno de 4, 5 anos pelo menos para sair mas as pessoas já estão no Brasil não é com o processo correndo para que em determinado momento elas possam vir aqui. No risco de contribuição também tem uma diferença se você chegou na idade de pensão ou não. Se você não chegou você também não ganha o bridging visa mas é um risco em 4 ou 5 anos de espera não é? Então a pessoa pode fazer de fora do país que 4, 5 anos às vezes dependendo da idade da pessoa 50 anos 55 anos compensa. Se a pessoa chegou na idade de pensão ela pode vir no risco de turista fazer um risco de contribuição aqui e ela vai ter um bridging visa para ficar esperando o processo aqui dentro então 4, 5 anos aqui dentro e aí quando receber o risco claro aí ela vira residente permanente. Uau! Eu estou aqui é impressionante os nossos inscritos nossos seguidores aprendem para caramba mas a gente também quando começa a fazer um vasculhamento aqui em cada visto começa a brotar informação não é mesmo Ju? É isso aí mesmo gente e eu quero avançar um pouquinho com vocês ainda além disso que eu falei é um pouco técnico sim não é? A gente sempre tenta não trazer a parte técnica para os nossos vídeos mas nesse caso não tem como é realmente muito específico de cada situação mas além eu queria colocar também para vocês que além dessa contribuição não é de 4.600 e esse valor ele é ajustado a cada ano eu confesso que eu nem sei se foi ajustado entre ontem e hoje mas além dessa contribuição o filho que patrocina os pais ele também ou os filhos enfim ele também precisa pagar uma espécie a gente chama aqui na tralha de bonde ele é uma espécie de seguro não é para os pais nesse tipo de processo o que isso significa? Nesse visto de contribuição estamos falando de 10 mil se for só o pai ou a mãe ou 14 mil se for o casal e o filho precisa depositar esse dinheiro no Centerlink ao final do processo e esse dinheiro fica parado por um período de 10 anos por que isso? Porque ao longo desse período de 10 anos nem todos os benefícios estarão disponíveis para esses pais então acessa o sistema de saúde sim a partir do momento da aprovação do visto mas outros benefícios não então eles deixam esse dinheiro parado e caso os pais utilizem de alguns benefícios que eles não teriam acesso ao longo desses 10 anos eles deduzem desse valor não é um visto que de cara assim que ele sair ele vai dar acesso a todos os benefícios que um residente permanente tem às vezes vai demorar um pouco mais para que isso ocorra então acaba que nesse processo de trazer os pais de forma temporária muitas vezes acaba sendo mais em conta se for pensar assim e também tem a questão que nem todos os pais querem permanecer aqui na Austrália nem todos estão dispostos a passar por todo esse processo investir todo esse dinheiro muitos querem só ficar um pouquinho mais de tempo com os filhos e os filhos com os pais então depende muito de quais são os objetivos os gostos mas tem bastante opções não é mesmo, Tio? Tudo tem base no que de fato os pais querem mas eu queria dizer também que esse visto de contribuição de 43.600 ele tem uma estratégia em duas etapas ao invés de uma então há a possibilidade de se pegar um visto de pai temporário de contribuição num primeiro momento e depois bater o valor da contribuição final e pegar o permanente não vale a pena entrar muito no mérito a não ser pela questão financeira que às vezes é só o fator que determina se a pessoa pode ou não seguir Então pessoal ficamos por aqui esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo a Ju é sempre a enciclopédia dos vistos eu tenho certeza que ela ajudou vocês a compreender um pouquinho mais desse visto dos pais a gente também aprendeu muito durante esse vídeo e é sempre bacana contar com a participação aqui da Ju e da 7 Migration no canal Muito obrigada Ju pela tua disponibilidade a gente sabe que a agenda é sempre uma correria e você conseguiu um tempinho pra gente a gente fica muito grato por isso eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente sempre diz pro pessoal que nos acompanha deem sugestões enfim façam perguntas eu sei que vocês fazem mas deem sugestões que a gente está sempre acompanhando pra trazer mais informações aí pra vocês e esperamos nas próximas semanas termos informações importantes desse novo ano financeiro que provavelmente todo mundo está curioso pra escutar sobre obrigada gente mais uma vez é isso aí então pessoal eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos os contatos da 7 Migration e no mais pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu like deixem aqui nos comentários as suas dúvidas o que vocês acharam desse vídeo é muito importante pra gente também não esqueçam também de nos acompanhar nas nossas redes sociais nas redes sociais da 7 e no mais nos vemos então no próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau